Música Música Vamos abrir essa guarda aí, Marvete Música 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 Vamos abrir a guarda Música 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 Fundo da calça, mais velho, isso aí, as duas, vai! Ah, mais velho, deixou ele fechar a guarda. Vamos lá, vamos lá na parte, levanta a cabeça, não tem nada, vamos lá na parte, não tem nada! Vamos lá na parte, procura a porra! Que eles post-apar! Tem nada aí! Vamos! Vamos! É nada! É nada! É nada! Keep working back! É nada! 3 minutes left! É nada! Don't turn yourself back! É nada! É nada! Não! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Climbing the legs! Keep working it! Elbows in! É nada! É nada! Vamos lá! É nada! 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 Ót! Obrigado.